O seu refeiro quando a ação começa, Antônio Messias! Sem pressa, sem pressa, é o conselho pro Babuíno, que vai ali se movimentando no hexágono. É, o Babu tem que correr pro lado esquerdo do gringo, tá vendo? Perdão, pro lado direito, ele tem que fugir da mão esquerda dele e do pé esquerdo também, entendeu? Então ele tem que sempre girar pra fora, nunca girar pra dentro. Se ele girar pra dentro, ele vai girar pro lado da mão boa, entendeu? Então tá sempre girando pra fora, pra fora, pra fora e fazer o gringo andar. Tem que fazer o gringo andar. É o que tá acontecendo, né? Se o Babu ficar parado, o gringo vai derrubar. Exatamente. Ele ameaçou agora um golpe, o americano deu dois passos pra trás, quase atropelou Messias. Vai de novo pra cima. Babuíno agora que anda pra trás no hexágono. Babu, 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 todo mundo junto com ele no hexágono do GFC. Pra ser reto, o chute giratório não pegou. Vai pra cima o Babuíno. Tem que tomar cuidado com o calor da galera, né? Pode tirar concentração. É bacana pra gente aqui, pra quem tá lá dentro a história é outra. Vai o Babuíno. Luta de muito estudo no começo. Ele já esperava uma luta complicada. Vai pra cima, Marcos Babuíno. Pra cima do Willowee. Até agora, ninguém agride ninguém com um pouco mais de pegada nesse início de luta. Vai apenas medindo a distância do Willowee. O Depp agora partiu pra cima. Encaixou ali à esquerda em cima do Babuíno. Escapou, desequilibrou. Se reequilibra no hexágono. Agora olha só a projeção pra cima do Willowee. Ele incitiu. Arregalou o Willowee. Na ajoelhada no peito. É, tentou uma ajoelhada voadora, né? Um chute agora na linha de cintura, né? O Babuíno vai andando pra frente. Ele vai caminhando. Com isso ele vai ganhando pontos. Porque ele vai encurralando a lola. Esse é o golpe perigoso, tá vendo? Foi o que eu falei logo no começo da transmissão. Ele caminhando pra trás, ele consegue socar todo canhoto. Consegue fazer isso muito bem. Então o Babuíno tem que tomar muito cuidado pra não ir com ímpeto pra frente dele. Pra agredir com muita vontade, entendeu? Tem que tomar cuidado. O Babuíno já ficou sentindo ali no olho direito, né? Já pegou ali. Uma burrada pra esquerda, Charles. Aí o Babuíno. O Willowee parece bem seguro, bem tranquilo no hexágono. Ameaça achar o espaço pro golpe. A luta é em pé. Do jeito que você em casa gosta você de todo o Brasil acompanhando o XFC. É a última luta da noite. 2 horas da manhã mais 12 minutos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique mais um pouco com a gente. Olha o Babuíno dentro da projeção. Tomou dois jabs ali de resposta. O Babuíno não pode fazer isso. Se ele for pra frente, o gringo vai contra-atacar. O Willowee contra-ataca muito bem. O Babuíno tem que ter paciência. Ele não pode ir com ímpeto pra frente porque senão ele vai cair. Me dá mais, Frank. Olha aí. Vai pra cima agora o Willowee. Tentou o chute na torre da linha na cintura. Pegou no norte-americano. Na visão do Messias, você dentro do hexágono. Passou reto ali o chute baixo do Marcos Babuíno. O Willowee fica ali medindo apenas a distância. Também um pouco agressivo, né? Tenta só o contra-ataque. Esse é o jogo dele por enquanto. O Babuíno vai esperando o melhor momento. O americano é paciente, né? Você viu que ele vai fazendo o joguinho, vai colocando. Ele vai tirando a concentração e a paciência do Babuíno. E com isso ele induz ao erro. Chute baixo ali mais uma vez do Babuíno. Vai dando um passo pra frente e outro pra trás ali. Pra tentar encontrar a melhor distância. Tá difícil pro brasileiro. Partiu pra cima. Agora o Willowee nos golpes mais curtos. Ameaça partir pra frente. O Babuíno vai e fica ali à direita. Medindo o jab ali. O Marcos Babuíno tenta no chute alto encontrar um caminho pra atacar o norte-americano. Não tá conseguindo. Vai terminar o primeiro round. Encaixou de novo ali à esquerda do Willowee. Não se expõe. Tranquilo. E o conselho é o seguinte. Não se exponha. Esse é o conselho pro Babuíno. Tá certo. Quem falou isso aí foi o Diego Lima. Não pode se expor. Ele tem que ter paciência. Olha lá. Tá vendo? Escapou aí. Passou direto ali o cruzado de direita do Willowee. Chute de novo na coxa ali. A luta é equilibrada. Vai tentando agredir na base dos chutes pra não se expor muito mesmo o Marcos Babuíno. Tá complicado. Tá muito complicado. Não chega a sofrer a luta mas também não consegue agredir. 21 segundos. Vai terminar o primeiro round. Os dois vão pra esquiva. Agora o Willowee parte pra cima do Babuíno que sente de novo. 10 segundos. 10 segundos. Vai terminar o primeiro round. Já se prepara o cordão do Babuíno para os conselhos do intervalo. Passa reto outra vez o chute baixo. Top in do primeiro round. Rede TV. A casa do MMA. Snakers. Você não é você quando está com fome. Snakers mata sua fome. Aí, aí, Fernando Navarro. Os olhos esbugalhados do Willowee. Olha aqui. Deixou um abacaxi na minha mão aqui, viu? Eu vou dar 10 a 9 pro americano nesse round, tá? Eu acho que ele foi mais efetivo. O Babuíno, ele andou mais pra frente. Ele dominou boa parte do centro do cage. Mas os golpes, os poucos golpes que foram conectados foram do americano. Então, todos eles no contra-golpe, né? Nenhum agredindo, mas ela sempre no contra-golpe. Então, eu acho que certamente algum juiz lateral deu a vitória pro Babuíno. E não é errado. Pode ser um round muito equilibrado. É que eu não gosto de dar empate. Mas esse round é um round tecnicamente empatado. Eu vou dar a vitória pro americano. Muito bem. Olha, o que tem de gente participando no Facebook do XFC é uma grandeza. Quero agradecer demais. São muitos recados. Maura Carvalho, Flávio Nascimento, Hernande Sodré, a Débora Raquel, o pessoal de Porto Seguro, do Recife, participando intensamente. Vamos pro segundo round. Façam as ring girls, as ex-girls, pra deleite da Almarada aqui ao lado do hexágono do XFC. Olha lá, é trânsito. Trânsito bem embaixo da gente. Pois é. E o Marcelo vai dormir na casa do cachorro. Eu não. Você não. Ainda. Acerta. Olha aí. Vamos pro segundo round. Olha. Ok. Ok. Vamos pro segundo round. Agora partiu o combate pro segundo round. Se você tivesse que dar um conselho pro Babuíno, o que você faria, hein, Navarro? Paciência. Ele tem que ter paciência e fazer o gringo andar pra frente dele. O gringo tem que andar pra frente dele e o Babuíno, não sei. Eu tentaria colocar pra baixo. É. O... O... O Enolo, ele é um especialista no wrestling, que é a luta olímpica, né? É difícil colocar pra baixo, mas eu mudaria a estratégia. Entendeu? Eu tentaria uma outra coisa, porque essa daí tá complicada. Tá bem difícil. Tá bem difícil. Você viu há pouco aí que o Enolo partiu pra cima de novo do Babuíno. E em algum momento ele vai ter que se expor. O técnico aqui pede a galera, né? Pede a torcida. O torcedor também tá preensivo. O Babuíno fica ali medindo a distância mais uma vez. Quatro minutos. O Babu tenta mais uma vez o chute baixo. Tá procurando estudar ali o melhor momento. Mais uma vez aí a imagem, a visão do árbitro. Você como se estivesse dentro do hexágono. Mais um chute estralando na coxa do norte-americano. O Enoloi. Vai se segurando, mantendo a distância, mantendo o controle das ações por enquanto no hexágono. O Babuíno mais uma vez. O Babuíno espera pacientemente. É um jogo mental. Olha só. Essa esquerda no direto pegou, hein, Navarro? Pegou. É o jogo dele, né? Mais uma vez. É o que eu digo. O jogo dele. Ele colocou... Foi um cruzado. O que ele vai fazer? Ele vai esperando pra trás. Olha lá. Tá vendo? Ele espera o Babuíno bem pra frente e aí a hora que ele dá o passo pra trás e coloca o direto. Mais uma vez o Babuíno. Tentando ali marcar a distância. Tentou um chute e abriu a guarda. Entrou à esquerda. Entrou à esquerda do Enoloi mais uma vez em cima do brasileiro. Tá ficando tenso o Babuíno. A galera quer um pouco mais de ação, né? Do Babuíno e também do Enoloi, né? Os dois estão mais se defendendo do que atacando. Essa é a verdade. Olha a galera junto com o Babuíno. De novo com aquela esquerda ali. Pegou ali um jab pra marcar o queixo do norte-americano. Olha aí. Olha aí. O chute alto entrou. Tentou um giratório e passou no vazio. O Enoloi vai se movimentando. Ainda com a cara limpa. Olha aí. Já há sugestão pra tentar o jiu-jitsu pro Babuíno. O Diego Lima acabou de falar. Se quiser pode fazer jiu-jitsu com ele. Eu tentaria. Eu tentaria. Porque em pé não tá um bom caminho. O Babuíno ele anda pra frente. Mas quem conecta os golpes é o americano. O Enoloi tá colocando os melhores golpes. Olha lá. Sempre no contra-golpe. Já tá em vantagem, né? Realmente. O Babuíno agora. Boa. Um chute. Pura elevação. Em cima do Enoloi. Dois minutos. Tem que começar a marcar. Senão não dá, né? Tem que começar a marcar. Senão na pontuação fica ruim pro Brasileiro. Olha aí. O Enoloi tá tentando marcar no jab, exatamente o que a gente tá falando aqui. É isso. Ele marca no jab pra entrar com o direto andando pra trás. É o que ele fez até agora. O Babuíno fica ali de novo medindo. O Enoloi ameaça. Não vai. Luta equilibrada. Entrou o chute alto no rosto do Enoloi. Outra vez. Agora pegou mal, hein? Chute baixo. Golpe baixo. Danificou o equipamento do Enoloi. O Enoloi fica ali aguardando. O Messias tem que dar um tempo pro Enoloi se recuperar. 2 horas da manhã, mais 20 minutos. É o MMA ao vivo na RedeTV. Olha lá. O Messias pegou a malandragem ali, viu, Navarro? Ok? É... Enfim, mas dá pra... Ele não pode ficar no corner, mas tá olhando, tá escutando a instrução, né? Só lembrando que o americano, ele tem até 5 minutos aí pra se recuperar no golpe. É... Acredito que tá tudo bem, tá tudo tranquilo e a gente vai seguir o combate daqui a pouco. Pessoal participando, continuam participando aqui. Facebook.com.brxfc na RedeTV. Já já a gente registra mais participações dos nossos amigos de todo o Brasil que estão escrevendo pra gente. Já? Tudo certo com Enoloi. Inspirou fundo, hein? Vai! Partiu de novo o combate. Cronômetro parado, 1 minuto e 30. Do final do segundo round. Olha aí outro direto de canhota no Babuíno. Esse golpe tá castigando, tá machucando o Babuíno. Olha aí, ele dá um chute embaixo e oferece o rosto pra esquerda do Enoloi. É natural, né? Quando você coloca o chute, é natural que você baixe a guarda. E aí é bem onde o americano aproveita a brecha. É a luta principal do XFC, quarta edição no Brasil. Marcos Babuíno, Enoloi e Brasil e Estados Unidos. Ao vivo pra você de todo o Brasil. A galera tenta acelerar um pouquinho mais o Babuíno. Tentou agora o pisão frontal. Passou reto, não pegou. Foi pra cima de novo o Enoloi e jogou na grade ali o brasileiro, hein? Na verdade, o Babuíno, ele faz isso daí. Ele vai de propósito com a grade pra ter uma noção de espaço. Uma noção de área pra ele saber onde ele tá no hexágono. Mais uma vez, o Enoloi. De novo à esquerda. Ofereceu ali o contra-ataque. Parte o chute ali do Babuíno. É muito duro o Enoloi, não é fácil não, hein? Não é fácil derrubar esse norte-americano. Tá parecendo luta pra três rounds. Menos de 20 segundos. Vamos para os dez segundos finais. Olha aí, o chute do Enoloi pegou. Pegou no brasileiro. Olha só! Outra ajoelhada voadora em cima do Enoloi. Termina o segundo round, RedeTV. A casa do MMA.